Já que tu quer putaria, pode vir que hoje tem Já que tu quer putaria, pode vir que hoje tem E se levanta o caralho porra, é DJ Neval que vem Ai tu, que isso, ai que puta que você tem Ai tu, que isso, ai que puta que você tem Que puta que você tem, que puta que você tem Que puta que você tem, que puta que você tem Fica de quatro com a mão do chão Vai caralho e pindo, pindo, vai caralho e pindo Vai caralho e pindo, vai caralho e pindo Vem mais de quatro com a mão do chão Tu tá na reta do menor, que porta a miralês Tá na reta do Teivão, que porta a miralês Vai tomando, botadão, socado, toma cacete Tá na reta do Teivão, que porta a miralês Vai tomando, botadão, socado, toma cacete Oi elas olham por Teivão, só na intenção de Piquitão Vai toma, vai toma, toma despercebida Vai toma, vai toma, vai toma, vai toma, vai toma Parou, votou, vou embora Toma as pônas, pôs sem vida Vai toma, vai toma, vai toma, vai toma Ai, ai, ui, que isso ai que puta que você tem Ai, ui, que isso ai que puta que você tem Ai, ui, que isso ai que puta que você tem Invita a mudeia, pode esfregar na piroque Ai, ui, que isso ai que puta que você tem Isso é Devo pra caralho, porra É DJ Devo É DJ Devo Isso, Piraíza Guarda esse nome, cara Guarda dentro da saca, orsina, porra DJ Devo, parado É barro Põe 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 Põe